Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Infelizmente dessa vez eu tenho uma triste notícia pra passar pra vocês A banda Lambaçai acabou se envolvendo Em um acidente na manhã deste domingo E perdeu várias coisas Léo Dumont, vocalista da banda, acabou fazendo um desabafo Mas esse meu diálogo conteúdo eu gostaria de deixar um recadozinho aqui pra você O perfil Emerson Weasley resolveu fazer a primeira campanha E a campanha no valor de 5 mil reais E o bilhete é apenas 50 centavos Isso mesmo Com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais E o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado Boa sorte pra vocês e eu conto muito com a sua ajuda Então é só clicar no link na descrição que você vai ser direcionado, beleza? Pois é rapaziada, como vocês acompanharam é muito simples É só clicar no link aqui na descrição E adquirir já sua cota no valor de 50 centavos E como falei pra vocês anteriormente O cantor Léo Dumont O cantor Léo Dumont, vocalista da banda Lambaçaia, acabou se envolvendo em um acidente E diga-se de passagem, acidente grave Na manhã deste domingo, sentido a Laura de Freitas, região metropolitana de Salvador Saíram algumas informações aqui e eu vou mostrar pra vocês Para posteriormente eu mostrar o desabafo de Léo Dumont na hora do acidente E aqui rapaziada, fala assim O cantor Léo Dumont, vocalista da banda Lambaçaia, usou suas redes sociais Para comunicar que a van que ele estava com sua equipe acabou se envolvendo em um acidente A caminho de um show em Laura de Freitas, na Bahia E eu vou mostrar pra vocês as imagens onde a van de Léo Dumont A van que ele estava no caso, acabou pegando fogo e ele perdeu todos os equipamentos É galera, livramento aqui que a gente teve aqui A van pegando fogo aí Houve um acidente aqui na pista e a gente estava indo a caminho do nosso segundo show da noite E aí Tinha uma moto, sei lá o que foi que aconteceu Tinha uma moto caída e a van pegou em cima dessa moto E aconteceu o pior Quer dizer, o pior não, porque está todo mundo bem Mas olha a situação da van Normalmente a gente viaja de ônibus Mas Uma situação Pegou fogo em tudo aqui Porra galera, queimou a van toda, toda, toda A gente tem nosso busão, a gente viaja no busão Mas dessa vez para fazer essa dobrada teve que ser de van porque é mais rápido E Porra velho Era o seguinte, a gente estava Tá porra velho Olha aí o que aconteceu Pegou fogo na van E vai explodir outro viu Pegou fogo, pegou fogo velho Teve fogo em tudo Livramento, que livramento de Deus Aí galera, a gente Fez um show em Campo Formoso E a gente estava indo para Laura de Freitas E a gente acabou sofrendo um acidente Como eu falei para vocês, eu ia mostrar A gente veio de van porque seria mais rápido Para poder a gente chegar lá e estava no horário Mas Deus sabe de todas as coisas Infelizmente a maioria do material de todo mundo foi queimado As roupas e tudo mais A única coisa que eu consegui pegar foi o celular Porque foi muito rápido O que aconteceu foi muito rápido E aí Queimou tudo Queimou tudo Queimou tudo O material de Pikachu Avaliado em mais de 25 mil reais Ele está inconsolável Porque É O material que levou anos para ele comprar Para ele conseguir Adiante disso tudo O que eu posso dizer é agradecer a Deus pelo livramento Né O que é importante É a vida da gente Mas Vou dizer para vocês Que um dos grandes motivos Desse acidente Acontecer Aquilo ali A iluminação Da BR Só vem até ali Foi aqui Nessa escuridão Que tudo aconteceu Tudo apagado Tudo apagado Se tivesse acesa A gente teria visto A moto De longe E com certeza A gente tinha Brecado Ou coisa do tipo Mas a culpa De tudo mesmo É essa falta De iluminação Aqui Que só vem até ali Fazendo um barulho Olha essa porra Vai explodir ainda Queimou tudo 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 As roupas de todo mundo Tudo Olha o pastor Fala galera De Laura de Freitas E toda a região A gente estava indo para o show Mas infelizmente Felizmente aconteceu Um acidente com a gente Aqui A caminho da festa Na verdade Há mais ou menos Uma hora e meia Atrás A gente Sei lá Tinha alguma moto Na pista Caída Algum outro acidente Que já tinha acontecido Aí a gente Talvez por falta De iluminação Aqui da BR Não sei Foi muito rápido Foi tudo muito rápido Não consegui Nem pegar minhas coisas Estou descalço Graças a Deus Está todo mundo bem Está todo mundo bem aqui Mas infelizmente Todo o nosso material De Da banda Foi Totalmente queimado Normalmente a gente Viaja no busão Mas a gente pegou a van Porque seria mais rápido Para chegar no show Então é isso aí Todo mundo muito abalado Aqui ainda E é isso Vamos remarcar a data E E é isso Deus abençoe Em breve A gente Vai marcar outra data Pois é rapaziada Como vocês viram Foi isso que aconteceu Com os equipamentos Da banda Lambaçai Graças a Deus Que as percas Só foram materiais E que estão Todo mundo bem Enfim rapaziada Sobre o vídeo Traz essa informação Para vocês Muito obrigado Você assistiu até aqui Eu espero vocês A qualquer momento Que é isso Música E que você Você assistiu até aqui E aí E aí E aí E aí Obrigado.